E aí gente, tudo bem? Desculpem aí pelos dias sem postar vídeos, tô numa correria grande aí com algumas viagens que acabaram encavalando Ficou muito em sequência, eu não consegui parar, mas eu resolvi gravar um vídeo hoje rápido, mas com uma mensagem muito legal Porque eu tava olhando agora no calendário, mal percebemos aí, acho que muitos de vocês que estão me assistindo agora também pensaram Pô, o ano tá voando, então ontem a gente tava fazendo algumas promessas aí de ano novo, o que a gente ia fazer esse ano de melhor O que eu ia mudar, o que eu ia começar, o que eu ia aperfeiçoar e enfim, já estamos no meio do ano, daqui a pouco a gente já tá no final De novo, aí vem tudo outra vez e muita gente acaba não saindo do lugar E boa parte das pessoas que não saem do lugar é porque ficam esperando muito aquele momento ideal Então eu tô com uma frase na cabeça, eu não lembro quem falou essa frase, qual treinamento ou em qual livro que eu vi Eu não me lembro de verdade, mas essa frase tá martelando na minha cabeça Que é, nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer Resumindo, é o famoso para de dar desculpa e age Cara, faz alguma coisa, não espera pelos outros, faça a sua parte Não acredite aos outros algum possível fracasso ou não espere dos outros alguma coisa para você ter sucesso Você tem que fazer a sua parte independente Então não deixa, se você por exemplo, muita gente fala Eu não tenho um investidor, eu não tenho uma pessoa que banque as coisas Cara, mas você tem como fazer o que você pode Se você pode ter um Facebook bem trabalhado, um YouTube bem trabalhado Se você pode trabalhar bem seu Instagram Isso tudo você pode fazer, você não depende de ninguém A outra coisa, eu não posso gravar um CD com um pepato da vida Ou com os top produtores aí do momento E não posso Ah, legal, mas você pode gravar algum outro trabalho Está cheio de gente boa no mercado Com bons trabalhos Conseguindo aí ter resultados legais Então, sem essa grana absurda E outro, se não tem, vai com o que tem Faz o que pode Mas não para de fazer Não deixa a vida passar sem fazer nada Então, tem que fazer alguma coisa Então, nunca deixe o que você não pode fazer Interferir no que você pode fazer Você pode fazer mídia de rádio? Não, não pode Beleza, mas você pode fazer Outras mídias que não gastam tanto Que não Ou às vezes não gastam nada Você não precisa investir nada Enfim, tem que estudar o que você pode fazer Eu estou cansando de falar para as pessoas que me perguntam Mas por que fulano não faz sucesso? Tudo que você não conquistou ainda É porque você não sabe Porque se você soubesse Você já teria conquistado Paulo Vieira fala muito essa frase O que você não tem ainda É porque você ainda não sabe Aí eu vejo gente que fala Eu tenho 10, 15, 20 anos de carreira Desculpa, mas você não tem que se orgulhar Se você ainda não estiver Num patamar bacana Se você tem 20 anos de carreira Mas ainda não conquistou nada Você tem que recomeçar E entender que sua carreira tem que começar do zero Porque você está 20 anos Andando no caminho errado Você está 10 anos, 8 anos Andando no caminho errado Porque você ainda não conquistou Então você precisa estudar mais Se dedicar mais Você precisa fazer um monte de coisa diferente Do que você vem fazendo Porque o que você vem fazendo Há anos não te levou a lugar algum Então tem que estudar Tem que assistir os vídeos Tem que anotar Tem que conhecer pessoas Tem que, sabe? A gente precisa acordar para o mundo Acordar que a coisa passa Por que uns fazem sucesso Outros não fazem Tem que entender o que eles estão fazendo O que eles fazem diferente Aí vai falar Ah, mas tal pessoa consegue sucesso Porque hoje Porque ela tem dinheiro Porque ela é rica Tem grandes empresários Mas e lá atrás Ela também já começou do zero O que ela fez de diferente Então vamos para cima agindo Porque senão daqui a pouco o ano acaba O tempo passa E ninguém saiu do lugar O segredo é conseguir fazer O que pode ser feito E melhor Mudar Se você não teve resultado bom Para de fazer E muda Muda, para Outra coisa também Que eu ia até gravar Num próximo vídeo Eu vou abordar mais esse assunto A gente se habitua A ter ações Que não nos levam a nada Por exemplo Fico o dia inteiro no Facebook Fico o dia inteiro no YouTube Fico o dia inteiro E o que isso está acrescentando na tua vida? Tem que entender Qual o seu plano de vida Qual o seu plano de carreira O que você quer buscar E entender Se o que você faz Todo dia Você avança um passo Ou você fica na mesma? Porque na mesma A gente nunca fica Ou a gente está crescendo Ou a gente está regredindo Isso é parado no tempo Nunca Porque o mundo muda Se você não muda Não avança As coisas não vão Então vamos parar de colocar O crédito aos outros E a culpa nos outros E vamos assumir mais A responsabilidade E buscar conhecimento Para poder avançar Tá bom? Essa é a mensagem Desse vídeo Deixa eu ver quanto ficou aqui Isso está com quase 6 minutos Pensei que era mais curtinho Se você gostou Se essa mensagem foi boa para você Deixa um like Deixa um comentário E deixa um comentário O que você pode fazer de diferente Que você não está fazendo E que talvez esse vídeo Te dê um start Te dê um insight Que nem a gente fala aqui Valeu gente Quem gostou Deixa um comentário Se você conhece alguém Que está precisando De um chacoalhão Copia o link ali Vai no compartilhar E manda lá no Instagram Manda para a galera Vamos fazer a nossa Corrente do bem Para ajudar mais pessoas Valeu Eu sou Douglas Inácio Se você não me conhecia Chegou aqui agora Eu sou do Blog Nejo Sou do Market Sertanejo E sou da Produtora Quality Valeu Um grande abraço Tchau, tchau